Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem cedo, eu desci de lá não caio Levanto de manhã cedo, bebo o pingo de ová Caminheiro que lá vai ir pro rumo das minhas terras Por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu Caminheiro, leva esse recado meu Cachorro latiu Cachorro latiu Namorar mulher casada, esse é muito ativinho Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marinho Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro Dá dinheiro, eu não tenho nem pra comprar velho barrigo Apesar que eu sei casado, eu pulo o colo e sou parceiro Apoiá Apoiá Cadê o chinelo? Não entendo Me tira o erro Numa rodada de truco, o DAP só sai comigo Sete copas me dá tempo na corrida do inimigo Num jogo de futebol, ninguém pode me matar Eu bato ou escanteio e corro pra cabecear A galera aqui da...